Os resíduos sólidos têm causado vários problemas ao meio ambiente. Nesta edição do Mais Vida, temos dois convidados, Vanessa da Silva e Denise Osaka. Vão explicar como podemos reaproveitar o lixo em produtos importantes. Começando com Vanessa da Silva. Como é que tem aproveitado a madeira que muitas das vezes é deixada na escarpintaria? Ou seja, aqueles pedaços de madeira. Como Vanessa aproveita este lixo em objetos importantes? Por exemplo, eu trago algo que é totalmente indispensável também nas nossas casas. Que ajuda a transportar, não é? Quando nós queremos servir as nossas visitas ou quando queremos levar os pratos, quando queremos arrumar a mesa. Então, nós temos aqui os tabuleiros, não é? O tabuleiro é totalmente feito em paletes. Isto é tudo ripas, não é? De madeira. Então, aquelas ripas que não estão aproveitadas, que normalmente também encontramos em carpintarias. Aquelas sobras, para não descartarmos, não é? Então, fazemos objetos mais pequenos. E um deles foi o tabuleiro. E uma cobertura só para poder preservar a madeira. Normalmente, temos os acabamentos, não é? Neste caso, usamos o verniz, não é? Um verniz que dá um brilho. Também para dar um pouco mais de beleza no objeto. Mas também, se a pessoa quiser pintar, não é? Ter uma outra vida, ou como Dionísio gosta de pintar, com cores assim, bem chamativas. Também está à vontade. Eu aconselho, normalmente, a se usar a tinta de óleo, sendo madeira, para melhor resistência. Certo que sobram ripas e tudo mais das paletes, mas também tem aqueles pedacinhos de madeira. É incômodo ter que deitar fora. Aquilo me incomodava mesmo, chateava mesmo, quando eu via que tinha que descartar. E então, fui pesquisando e vi que, afinal, também é possível reaproveitar aquelas pecinhas que, não é? Nas carpintarias e na minha também sobrava. Isto pode servir de base, não é? Para copos, mas também vi, por acaso, num desses dias, assim, alguém partilhou comigo que num restaurante usam isto como uma coisa para aperitivos. Então, significa que, para além de base de copos, também pode servir também como uma espécie de prato, um tabuleirozinho, onde colocam ali os aperitivos e pronto, deixa o sítio mais interessante, não é? O papel, o jornal, neste caso, como é que é feito? Como é que podemos ter esse jornal em produto importante? Temos aqui o sexto, também, que foi feito através do reaproveitamento do jornal. Este é o jornal publicitário. Dizem que o processo começa pelos canudos. Tenho aqui um molho de canudos. Tenho aqui um canudo. Este canudo é o jornal todo que foi enrolado. E, dentro do canudo, não temos nenhum outro objeto. É apenas papel, o jornal. Então, enrolamos e colamos. Podemos colar com água de arroz, com uma papa mais simples. Se tivermos que usar a cola, a cola de papel, temos que diluir a cola de papel, juntar com um pouco de água, porque ela vem mais grossa. Então, fazemos a colagem. E, após ter o canudo, é quando podemos fazer muitos dos objetos que aqui estão. De que forma são feitos esses objetos? Todos esses objetos, nós só fazemos as tranças. Vamos trançando, vamos trançando, trançando, até termos o formato do objeto que nós queremos. Por exemplo, aqui temos um objeto circular. Mas, para este caso, como quadro, temos aqui um objeto quadrangular. O que aconteceu aqui? É que fizemos o corte da caixa, a capa da caixa, segundo a medida que nós queremos. Depois de termos a caixa como placa, o que fazemos é pegar os canudos, começar a fazer as medidas de acordo com o tamanho da caixa e fazemos os cortes. Vamos cortando, vamos cortando de acordo com a medida e vamos colando com cola de papel. Ao colar com cola de papel, estamos a fazer o passo a passo, aos poucos, até que toda a caixa esteja revestida de canudos. E, por fim, temos um quadro maravilhoso desse. Dionísio, temos aqui garrafas. Como podemos aproveitar esta garrafa que, depois de consumir o produto, deixamos de qualquer maneira? Como podemos aproveitar esta garrafa em produto importante? Quero falar da lata. Tenho aqui o metal. Esta era uma lata que continha alimento, tinha leite. Apenas o que eu fiz foi fazer uma pintura. Estima-se que a lata, em termos de tempo, dure 100 anos. 100 anos para decompor-se. É por isso que é muito importante reaproveitar e reciclar a lata também. Dos objetos que eu trago aqui, o objeto que dura mais tempo para decompor-se, porque estima-se que dure por aí 400 anos, que é o plástico. Este plástico não é o mesmo plástico de sacola que nós usamos para o mercado. Este chama-se garafa PET. PET, a palavra provém do petróleo. Tanto é que, para se fabricar essas garrafas, o produto que é usado, a matéria-prima, quando se faz a extração do petróleo lá no mar, temos o PET também. Então, o PET é usado para fazer essas garrafas. O mealheiro foi feito através do reaproveitamento de garrafas PET de 2 litros. Aqui está o mealheiro. As crianças podem fazer uma pequena poupança, talvez colocando um metical por dia aqui. Por ano já terá 365 meticals e pode ajudar os pais para a compra de algum material para o próximo ano letivo. Fiz as pinturas aqui das duas garrafas, em que eu fiz os cortes. E já temos aqui o mealheiro. Serve também para colocar objetos pequeninos, que as mulheres têm usado muito, como brincos, colares e não só. Podemos aqui colocar. Fica uma coisa muito bonita. Foi assim que hoje fizemos o Mais Vida. Espero o amigo telespectador ter aprendido com a lição dos dois jovens empreendedores, que consigam também fazer aí em casa, levando o jornal, levando também a garrafa que tem em casa e faça algum produto útil. E assim, cada um de nós vai aproveitar estes resíduos sólidos em produtos úteis. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!